O item 4, a inflação e o processo. Em 1964, na data do golpe militar, o diagnóstico da inflação brasileira, que nós economistas tínhamos, era de duas raízes. Primeiro, a inexistência de instituições que possibilitassem a política monetária. O Banco do Brasil era também um banco comercial, o Banco Central era um banco que tinha que ser criado, só existia a Sumoc, o controle da base não estava claro como se fazia isso. Eu já mostrei isso para vocês na aula passada. O segundo item desse diagnóstico era que o déficit público brasileiro não é grande. O problema é como financiá-lo. Propostas do primeiro governo militar, criação do Banco Central e criação de título financeiro a prova de inflação, o protegido de inflação e proteção das receitas tributárias, do T, contra a inflação. Então, se cria, em 1964, correção monetária dos impostos, da correção de títulos, da dívida pública, protegidos contra a inflação, as famosas ORTN, obrigações reajutáveis do Tesouro Nacional. Então, está aí criada a indexação. É o primeiro movimento. Com a inflação, vamos supor, de 3% ao ano, ao mês, perdão, se o fato gerador do imposto do ICMS é a venda de uma mercadoria, a circulação de uma mercadoria. Se ela se dá em 2 de maio, eu registro, eu imito a nota 2 de maio. E pago, não sei a regra hoje, mas uma regra seria nos primeiros 15 dias do mês subsequente. O ICM é um imposto que tem créditos e débitos. Então, se a inflação é 3%, uma operação realizada 2 de maio, eu vou perder quase o mês inteiro de inflação, 3%, mais 1,5% da inflação dos 15 dias em que eu tenho que pagar o imposto no mês que vem. Perdi 4,5% de arrecadação. Certo? Se eu atrasar ainda, se os juros de mora forem pequenos, se eu atrasar, eu ganho mais 3%, dependendo do quanto que se cobra os juros de mora. Então, a defasagem entre o fato gerador e o dato do recolhimento do imposto numa economia inflacionária gera uma perda de receita tributária. Então, o governo militar, primeira providência, os recolhimentos de impostos serão corrigidos por um índice geral de preços. Certo? Segundo, eu, governo federal, vou emitir títulos da dívida para financiar o meu déficit e esses títulos serão corrigidos pelo IGP. Serão a prova de inflação. A ideia era compatibilizar o financiamento do governo, que o governo precisava, com as suas receitas. Então, eu precisava de um crédito mais longo. Eu não ia resolver o déficit público no começo do ano seguinte. Eu precisava de um prazo de financiamento. Agora, eu só conseguiria esse financiamento se o título de crédito que eu emitisse para obter o empréstimo fosse a prova de inflação. Foi criado esse título, a obrigação reajustável do Tesouro Nacional. Eu estou pondo aqui uma ordem cronológica. Primeiro, segundo, terceiro, a taxa de câmbio. As exportações brasileiras e as importações não podem ou não deveriam sofrer, a taxa de câmbio era fixa na época, a desvalorização que a inflação causa durante o tempo com a taxa de câmbio, na taxa de câmbio. A inflação de 20% ou 60% ao ano, dólar fixado, digamos, a 2 mil reais, 2 mil cruzeiros, cada ano que passa é 60% a menos. E a desvalorização cambial, naquela época, como sempre, mas naquela época ainda mais, era uma medida surpreendente, porque o governo trabalhava com câmbio fixo. Então ele afirmava, eu compro e vendo dólares a 2 mil cruzeiros por dólar. Aí, de repente, esse dólar começa a se desvalorizar pela inflação, ele precisa desvalorizar de novo. Então acaba com isso. Ele fala, o dólar será corrigido anualmente. Com uma inflação alta, o ano aumente ainda era um problema. Por quê? Aqui está a taxa de câmbio fixada no momento zero. Se a inflação é de 30% ao ano, no fim do ano, no período 1, ela era 100 aqui, aqui ela é 70. Ainda tem uma variação muito grande. Aí ele viria para 100 de novo. O que aconteceu? Logo, o mercado financeiro, exportadores e importadores, sabiam que aqui, lá por agosto, mais ou menos, o governo tinha que desvalorizar. Se eles estimavam que era agosto, o que aconteceu? Se eu falo para vocês, olha, o câmbio vai passar de 1,90 para 2,10 em agosto. O que vocês fariam? Comprar dólar. Primeiro. Mais o quê? Tem uma porção de coisa para fazer. Antecipa a importação. É melhor importar agora do que importar depois. E exportadores, o que fazem? Atraso. Não vou exportar agora. Espero exportar mais tarde. Se todos tomam essas decisões, a desvalorização que é prevista para agosto tem que ser antecipada, que vai faltar dólar de exportação, vai gastar muito dólar que importação e está cheio de gente comprando dólar para especular. Na época era mais difícil, mas comprava dólar para especular. Em vez de ser agosto, tem que ser em junho. Ou em vez de ser 10%, tem que ser 15% a desvalorização. Então, em 67, o ministro Delphine Neto inventou o seguinte expediente, muito criativo. Ele falou, nada de desvalorizar uma vez por ano, que eu estou apanhando do mercado. Eu vou desvalorizar um número de vezes desconhecido. Número de vezes por ano. Por ano, por mês, número de vezes desconhecido. Tabela de números aleatórios. Ninguém sabe, nem eu, o ministro está fazendo. Hoje você acha os números aleatórios no computador. Na época era uma tabela. Uma vez por mês, semana é aleatório. No fim do ano, a desvalorização da taxa cambial, delta, TC sobre TC, é igual à taxa de inflação. Eu garanto isso. Só que em cada vez, eu não... O montante, a correção por mês é outro número aleatório. Ou seja, a correção passou a ser assim. Todo mês. Mas você não sabe quanto que é todo mês. Aqui tem 12 picos. Entendeu? Qual a vantagem dessa gracinha aí? Gracinha de muito sucesso. Não adiantava mais especular com a taxa cambial. Nem valia inside information, informação privilegiada. Porque era numa tabela de números aleatórios. Então, a inflação é 30% ao ano. Então, durante o ano, vai ter 30% de desvalorização. Em 12 prestações. Mas pode ser que no mês de janeiro desvalorize 10%, no mês de fevereiro nada, no mês de março 2%, no mês de abril 5%, aí fica 3 meses sem desvalorizar, depois 6%. Ficou tudo aleatório e acabou a possibilidade de agravar o problema da desvalorização do câmbio. O câmbio passou a ser o melhor, o preço mais bem indexado da economia. Essa política foi chamada de política de mini-desvalorizações. Entendeu? Então, vamos dizer que 30% em 12% dá 3% por mês. Você não sabe se um mês vai ser 6% e no outro 0% e você corre um risco. Você vai pagar os juros que estão indexados à inflação. Então, ela não zerou, mas ela diminuiu muito. E o câmbio ficou relativamente estável, só que agora a gente tem que falar, estável em termos reais. Certo? Foi uma grande achada. E os trabalhadores? O salário? É lógico, os salários também têm que ser indexados. Só que, os trabalhadores, os salários, para despersonalizar o problema, os salários são corrigidos através de uma lei salarial. Nada de mercado aqui. E são corrigidos Todos os anos, em função, vamos colocar aqui, uma inflação, primeiro, no começo do governo militar, a inflação projetada no PAEG, no Plano de Ação Econômica do Governo Revolucionário. Eles são corrigidos, sem dúvida. É um governo que veio, estou falando ironicamente, veio corrigir as desigualdades sociais. São corrigidos. Mas pela inflação projetada. A inflação projetada no PAEG, nos primeiros anos, era 20%, 10%. A inflação observada foi 60%, 30%. Ou seja, eles foram subcorrigidos. Os sindicatos fechados, repressão. Está certo? E agora eu paro para falar de âncora. Dá para falar. É uma âncora rápida. Numa economia onde a moeda é o ouro, a âncora é o preço do ouro. O preço da moeda é o custo de produzir ouro. Nós já vimos que não é bem assim, porque o custo de produzir ouro é muito inelástico. Pode ser qualquer preço. Mas, se você começar a aumentar muito o preço de alguma coisa, o limite é o ouro. O valor da moeda... Você pode aumentar o preço do seu produto, mas o valor da moeda é o valor do ouro. Está ancorado no ouro. Os monetaristas imaginam que Friedman, que a âncora é a quantidade de moeda. Ou seja, a base. Não tendo mais moeda, a inflação de custos não consegue andar. Falta dinheiro para fazer as transações. Está certo? Supondo que os bancos não tenham a capacidade de produzir muito dinheiro. Só produzem pouco e, mesmo assim, podem ser controlados. Então, é a quantidade de base que é a âncora. Mas é uma âncora que os monetaristas concordam. Numa economia de puro crédito, se não houver âncora, os preços não têm equilíbrio. O preço da moeda, ele é infinito. Na linguagem do Wix, o nível geral de preços rolaria como um cilindro perfeito numa superfície sem atrito. ele pode ser qualquer coisa, sem âncora. Numa economia de puro crédito, que nem faz questão de ver a base, é só crédito. Por quê? Porque, do ponto de vista macro, preço é receita e custo. Então, quando o Medeiros ou o Lula diziam, deixe aumentar os preços, os salários, porque o impacto é pequeno, o governo, ainda que militar, estava certo em não deixar. Por quê? Aumenta os salários, aumenta o preço do automóvel, aumenta, portanto, quando aumenta o salário, aumenta a receita, a renda dos trabalhadores para comprar automóvel, viabiliza a venda de automóvel mais caro e assim por diante. O preço é receita e custo. Eu aumento o preço, você aumenta o salário, eu aumento o preço, você aumenta o salário, eu aumento o preço. Não há nada que pare essa corrida entre salários e preços, ou entre custos e receitas. Aumenta o preço do petróleo, aumenta o preço da gasolina vendida no Brasil, que aumenta o salário, que viabiliza comprar mais gasolina. Uma economia de puro crédito precisa de uma âncora. Uma economia de moeda e mercadoria não precisa, porque o ouro é o preço da moeda, teoricamente. Uma economia de puro crédito precisa de uma âncora, algo que dê o valor da moeda. Porque, lembre, a moeda é um índice que pode ter qualquer valor, mas deve ter um valor só. Pode ser cem, um milhão, pode ser cruzeiro velho, que era um real, cem reais, cruzeiro novo, onde cem mil reais, mil cruzeiros velhos é igual a um cruzeiro novo. Não faz diferença. É preciso uma âncora. Os monetaristas acreditam que essa âncora é a quantidade de moeda. Se o governo aguentar firme e não ampliar a base, a moeda está ancorada. Numa economia indexada, precisamos de uma âncora também. Qual foi a âncora escolhida? Os trabalhadores. Eu corrijo o câmbio imediatamente. Importante de dólares. Não criar grande distorção de exportação e importação. As minhas receitas, Tesouro Nacional e impostos, também corrigem imediatamente. Trabalhadores, vocês vão ajudar no combate à inflação. Vocês vão ser corrigidos pela inflação projetada. A livre negociação não funciona. Porque se houver livre negociação, nós não temos âncora. é importante entender esse conceito. Que o preço é renda e custo do ponto de vista macroeconomia. Então aumenta o preço, não vai ter gente para comprar. Vai. Porque aumentei a renda dos caras que produziram aquele produto. Que vão poder comprar um preço mais alto e assim por diante. E a palavra âncora é a palavra correta, porque como você segura um objeto, um barco, num ambiente fluido, líquido, parece com moeda, onde imobilizar alguma coisa é muito difícil. Porque ela flutua para lá, é para cá, sabor do vento, das ondas. Então é uma âncora. Quebra um galho, mas não fixa de uma vez. no período inicial do governo militar, a âncora eram os trabalhadores. A piada é parecida com a piada do 33, que perdeu a mãe. O cabo 33 perdeu a mãe. O general foi informado e falou, alguém tem que dizer para o cabo 33. Então o general chamou o major, avisa que o 33, se morreu a mãe do 33. O major chamou o capitão, capitão, a mãe do 33 morreu, capitão, tenente, tenente, para o sargento e chegou a ver do sargento que não tinha para quem pedir, pôs a tropa no pátio, falou, todo mundo que tem mãe dá um passo à frente, você não, 33. deu a notícia. A indexação é a mesma coisa, todo mundo vai ser indexado, câmbio, lógico e fundamental, minhas receitas também. Trabalhador, você não, se aguarda um pouquinho, senão a inflação não cairia. É a mesma ideia. Senão vira uma roda sem fim, preço é renda, que é preço, que é renda, que é preço, que é renda. Porque não é verdade no mundo micro. O Medeiros tinha razão, do ponto de vista ou Medeiros ou Lula, dos metalúrgicos, desde eles aumentarem os preços. Primeiro, porque é irrelevante o que nós vimos. Agora, do ponto de vista macro, nem a Anfávia, nem os metalúrgicos podiam pensar macro, não era do seu interesse, eles estão tratando dos seus próprios interesses. É um problema, porque aumenta o preço, aumenta os salários dos metalúrgicos, aumenta o preço dos automóveis, aumenta os salários dos metalúrgicos, que contamina os outros salários, a economia fica numa inflação, crescente. Então, os salários eram corrigidos por lei e, nos primeiros dois anos, com a inflação projetada do plano. Essa era a âncora. Na aula que vem, nós vamos ver como é que essa política foi bem sucedida e quando é que ela se tornou mal sucedida. tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti